A implantação da permacultura na EFA de Oeiras, Piauí. Meu nome é Gisele, tenho 18 anos e sou estudante do segundo ano da Escola Família Agrícola do Edilberto, EFA de 4. Durante as aulas práticas de agricultura orgânica, o professor pediu que nós detectássemos uma área da escola que estivesse em desuso e degradada. Em seguida, deveríamos pensar em uma solução para a mesma. Encontramos uma área próxima ao refeitório que atendia as condições descritas pelo professor e resolvemos que a melhor solução para ela seria a implantação da permacultura, já que se trata de um sistema de planejamento para a criação de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza. Assim sendo, começamos a preparar o terreno, escolhemos materiais que poderíamos utilizar, como pneus, garrafas petes, armários velhos, telhas, dentre outros. Produzimos substratos e adubos necessários, escolhemos as sementes que iríamos cultivar e iniciamos a nossa produção. A permacultura fundamenta-se numa filosofia orientada em princípios máximos de ética, através do cuidado constante e pleno com o meio ambiente e com todas as pessoas, sempre tendo a preocupação com a busca em causar um impacto mínimo sobre a natureza. No começo foi bem difícil, pois não tínhamos o conhecimento e a prática adequados, mas depois, com o auxílio dos nossos monitores e com a nossa prática cotidiana, conseguimos vencer todos os desafios. Hoje, temos nossa área bastante diversificada e produtiva, com cultivos especialmente de hortaliças, plantas medicinais e frutíferas, além de plantas ornamentais. Nossa expectativa para o próximo ano é ampliar a nossa área de cultivo e aumentar bastante a nossa produção. Legenda Adriana Zanotto